Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade e coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta, retratos e quadros, tudo quebrar Ei, é o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo, tô sofrendo E ele não tá me atendendo Oh baby, minha baby Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende Ai, que vontade de tacar na parede Após o sinal, dei seu recado Após o sinal, dei seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ele Após o sinal, dei seu recado Após o sinal, dei seu recado É o que eu escuto quando ligo Oh baby, me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Ai, que vontade de tacar meu celular na parede